Vão chegar listos para julgar para a Colômbia. Então, para mim, e o mais importante, é que em Colômbia não há convocatórias B, C, D ou E, o que querem. Em Colômbia se chamaram 24 jogadores e os 24 jogadores estão listos para julgar. É verdade que sempre passa que entre a lista de bloqueados, a lista que nós enviamos aos clubes e a lista final, há algumas diferenças, algumas decisões que temos que tomar, o resultado da forma deportiva, das lesões. Agora, desafortunadamente, para nós, para o mundo, para o futebol, é o tema da saúde com a Covid. Mas, por isso, eu tomei a decisão de anunciar somente a convocatória ayer. E quando o disse, 24 jogadores estão aí, estão listos para julgar. E esta é a convocatória A, e nada a discutir. Professor Carlos Queiroz, como está? Buenas tardes. Le fala Fabio Pomeda, de Blue Radio. Profe, se rumorou muito o tema de Sebastián Villa. Villa foi uma possibilidade, foi um jogador que estive na mente, o professor Carlos Queiroz, para ser convocado à seleção colômbia para estes dois partidos. E a outra, você, nos dois partidos anteriores, estive a Juan Guilherme Cuadrado, em um princípio, com uma possibilidade para jogar como lateral direito. Hoje, já chama, já, dois laterais direitos, mas, segue sendo aberta essa possibilidade de Cuadrado como lateral direito na seleção colômbia? O critério, este, convocatório de novembro, na verdade, cerramos mais jogadores que normal, 42, creio, jogadores que é necessário cerrar, bloquear com os clubes. Mas isso é o trabalho de mais de um ano e meio com a seleção de colômbia, onde nós analisamos, observamos jogadores, e construímos uma métrica de opções para cada posição. E, por isso, em outubro e agora em novembro, a colômbia não está nunca enfrentando situações de caos ou crise, quando um não está, está o outro, e estão na lista os jogadores que durante estes meses, este ano e meio quase trabalhando, jogadores que han sido analisados, observados, estudados em todos os detalhes. Juan é uma opção para todas as posições da seleção de colômbia, antes de chegar, me lembro de ver jogar Juan na banda esquerda, de delanteiro esquerdo, em todas as posições. Penso que a única posição que Juan não vai jogar é de arqueiro, mas estou seguro que se amanhã necessitamos, também estará listo para fazer essa posição. Mas neste momento, as opções se quedaram claras, depois de, desafortunadamente, perdermos Arias e Stefan, dois jogadores que estavam na lista, jogando também bem, Luís e Munoz. Então, são as decisões naturais, e com essas decisões podemos manter a Juan mais perto das posições que nos encantam, campista, delanteiro, onde nós pensamos que pode aportar mais positividade para a seleção de colômbia. Profe, que tal? Buenas tardes. Le habla Campo Elías Terán Junior de WinSports. Estamos neste momento en directo a través de nosso canal. Profe, você se quedou aqui em nosso país, não teve a possibilidade de sair, de voltar, e lhe quisiera perguntar se teve a oportunidade de ver partidos de nossa liga, da liga de play, da liga colômbia. Se há algum jogador de nossa liga que lhe gostaria de ver na seleção, ou que poderia chegar na seleção, ou que sempre tem prioridade os jogadores que se encontram no exterior? Como sabes, agora os diretores técnicos nacionales, os selecionadores ou os entrenadores nacionales, como vocês querem chamar, as coisas estão mudando no futebol, mudaram para nós, os entrenadores, e também estão mudando para vocês. Vocês também têm, seguro, visto muito poucas partidas nos estádios. Agora, nós, os entrenadores da seleção, já estamos jogando o Playstation também, estamos convocando, o nosso trabalho mudou muito, estamos chamando e convocando jogadores por videoconferências, por observações na televisão, tentamos fazer o melhor que é possível com a situação da pandemia, como vocês, vocês também agora estão fazendo documentários e não estão vendo todos os partidos, só veem as peças que a televisão mostra, porque essa é a realidade que estamos vivendo todos. Então, os partidos locais têm restrições, como na Europa, como na Sudamérica, e tentei ver alguns partidos, inclusive, me passou a tentar ver a semifinal e a final da Champions League, que são partidas sempre muito importantes para um entrenador, porque aí se passam coisas de estudo, é como uma universidade aberta, quando estás vendo uma final da Champions League, é como um curso de entrenadores, mas me quedei a casa porque as restrições são totales. Os jogadores locais, para se poner claro e sem nenhuma dúvida esta situação, são observados com o mesmo rigor, com os mesmos critérios, com o mesmo profissionalismo, como fazemos com todos os jogadores de Europa, de Sudamérica, ou de Norteamérica, todos, por igual. E os critérios são, para mim, muito claros. Para mim, não há cristianos ou muçulmanos, não há delitos ou blancos, não há altos ou baixos, locales ou... Para mim, todos são colombianos. Onde há um colombiano, Sudáfrica, China, Europa, todos são vistos com o mesmo respeito, com a mesma consideração, e a mesma porta aberta para terem uma oportunidade para chegar na seleção. E isso é igual para todos. A mim, me dá igual que estão jogando em Milionários Santa Fe, Bogotá, Cali, ou estão jogando em Munique, ou China, o que seja. A mim, o que conta é a performance, a qualidade do jogador, a intensidade dos partidos, a sua consistência, a sua atitude, e se, ao final, quando comparamos os jogadores em diferentes niveis de intensidade de partidos, porque mesmo em Europa há partidos de nível 1, de nível 2, nível 3 para mim. se jogas um partido do Real Madrid do Barcelona, tem um nível de intensidade para fazer a análise dos jogadores. Se jogas um partido do Real Madrid do Alicante, tem outra intensidade. Então, há um montão de critérios que sempre tomamos em consideração. E, no final, com a ajuda da minha experiência de mais de 40 anos e com a ajuda de Deus, tento ser o mais honesto, justo, para cumprir com as obrigações que chegarem aqui os melhores jogadores, que neste momento são os melhores jogadores, para defender os interesses e os sonhos da Colômbia. Professor, buenas tardes, Pablo Romero do periódico O Tiempo. A pergunta que temos é a seguinte, um caso particular, Rafael Santos Borré, hoje, independente da sua situação de Covid, se não se hubiese apresentado, ele estava hoje em seus planos, em sua cabeça, e se Rafael não havia estado nesta ocasião em seus planos, qual era a sua posição? O de Luís Soares, o de Morelos, outro, como estava a situação de Rafael antes do Covid no radar de Carlos Queiroz? Olha, não vou abrir nenhuma sessão, como falei e expliquei, se a Colômbia tem, por isso, a convocatória saiu domingo, tem uma convocatória A, esse jogador é um jogador muito interessante, esse jogador que se chama Se, Se, é o melhor jogador do mundo, pero nunca ganado um partido, o jogador Se não existe para mim, ou há jogadores ou não há jogadores, então, é uma discussão estéreo que não tem nenhum sentido, o mais importante é dizer a Borré que o consideramos muito, que se recupere muito rápido, porque, desafortunadamente, está com uma leste igual como o nosso treinador de arqueiros e o mais importante de falar de Borré neste momento é todos estarmos com os corações juntos para que o Borré se recupere o mais rápido possível e possa devolver o campo. E queria falar também de um tema porque me esqueci da pergunta anterior, porque para perguntar eu me gosto de deixar as coisas sempre muito claras aqui comigo, como falo sempre, não há jogos de máscara nem nada debaixo da mesa. Confirmar que sim, com as informações que nós tínhamos e compartilhamos com Boca Juniors, com a Federação da Argentina, com as personalidades que estão envolvidas diretamente em Alcaso e de Vilha, sim, tudo se encaminhava e Vilha estava na lista, confirmo, dos 42 que estavam bloqueados. Depois, como intentei explicar e explico agora, se depois está listo para a convocatória ou não é outra história. e neste momento é o partido da ERE, penso que sob o ponto de vista profissional e deportivo que me toca a mim, a situação está clara, se o jogador da Colômbia, que é um jogador colombiano de muita qualidade, que nós convocamos ao princípio e gostamos muito, se está listo para jogar por Boca Juniors em Argentina e se joga bem, seguro, que é um jogador que vai se quedar em nosso radar. Tudo o que está ao redor para mim, não me preocupa nada, porque se eu não sou carrasco, não sou juiz do tribunal, isso, o que se fala, para mim, me dá igual. O que é importante é o seu rendimento dentro do campo e se está listo para jogar por Boca Juniors, também tem que estar listo para jogar para a Colômbia, porque isso é um tema dos tribunais e eu não sou, como disse, nem juiz, nem carrasco de nada. E falo assim com muita tranquilidade porque eu, personalmente, há uns anos atrás, um par de anos atrás, na seleção portuguesa, vivi um tema muito duro, também, que me acusaram de uma injustiça que se provou no tribunal, que era uma situação de injustiça, uma trampa, que me hão criado ao redor da minha personalidade. E eu sei muito bem o que sofri com a pressão da opinião pública e da prensa nesse tempo, por isso, estou em uma posição muito clara e bem posicionada para saber que na vida nós não temos o direito de condenar e julgar a ninguém sem que as entidades próprias o façam. que não há cuidado com os cabelos e está colocando a mão ao cabelo do jogo. também como um extremo, mas a pergunta é, você vê a Edwin Cardona como o enlace, como esse mediocampista ofensivo detrás do 9, ou como o vê você e em que posição? Ah, eu penso que se queda claro que as maiores qualidades de James e Edwin, jogadores que têm esse estilo de, como se chama em inglês, es playmaker, jogadores que são normalmente os jogadores que lhes gosta marcar o tempo, o ritmo, a direção do partido, são jogadores que têm que se quedar em posições para dirigir o jogo, mas como falei, eu tenho uma opinião, futebol é um jogo de opiniões, cada um tem a sua visão e eu tenho uma claridade em minha cabeça que é, meu trabalho é fazer a equipe ganhar e nada mais, e depois as discussões para conceitos, filosofias de sistema, como falei muitas vezes para mim, o futebol moderno está mostrando critérios que são muito claros nos últimos anos, sua intensidade, velocidade, velocidade, velocidade de decisões, de execuções, princípios muito simples, todos têm que trabalhar, todos têm que defender, futebol moderno hoje, eu estou seguro que não sou somente eu que estou vendo em Colômbia futebol da Europa e do mundo, que nós queremos jogar e queremos estar aí nesse nível, não há espaço, não há oportunidade para nada estar no campo sem trabalhar, sem pelear, sem defender, sem atacar, então todos os jogadores têm suas funções e suas responsabilidades e depende muito do momento do partido, porque se é necessário que o Falcão ou o Duván se posicione aí no momento do partido como defensor central, não tem que ser, e se depois o Mina tem que chegar adelante com o Davidson e fazer golos de cabeça, não tem que ser, então o futebol moderno é um futebol de processos, de organização em que todos os jogadores têm uma função, claro, mas se tem que repartir suas responsabilidades por todo o campo e não há privilégios para, eu canto e tu batas, eu toco o piano e tu carregas o piano, isso terminou há muito tempo no futebol. Profe, boa tarde, os saluda Juan Felipe Cadaví, os saluda em directo, estamos no bar de Caracol Radio, temos seguido seus patrones muitas vezes em decisões que tomam para as eliminatórias, e geralmente 24 jogadores, mas entre eles há 4 arqueros, esta vez há 9 defensas, a razão pode passar pelo lado de Davison Sánchez? Sim, olha, me encanta muito a tua pertenência, a oportunidade da tua questão, porque me ajuda a explicar e deixar claro também um par de coisas. Como vocês sabem, e eu falei desde o princípio, um dos trabalhos mais importantes que nós pensamos que temos que fazer e desenvolver em Colômbia é um trabalho muito específico de desenvolvimento com os arqueros em Colômbia. Então, sempre, quando está o nosso treinador de arqueros principal, sempre tentamos trazer 4 arqueros para dar a oportunidade não somente ao treinador, mas também aos jogadores que estão aí para treinarem, desenvolverem, tenerem contato com o futebol de elite. Quando eu cheguei a Colômbia, me preocupei um pouco quando o número de internacionalizações que David Ospina tinha em suas espaldas era justo e um montão, mas quando mirei o segundo arqueiro de Colômbia com zero internacionalizações, isso me preocupou muito e disse, não há milagros em futebol, se amanhã, por qualquer razão, Ospina não pode estar, quem vai estar na seleção de Colômbia? E me tocou logo, curiosamente, se vocês se recordem, na gira do Japão, que Ospina não está. Então, esse já foi o dia que eu, com o corpo técnico, decidimos desenvolver um plano de desenvolvimento e de observação de arqueros em Colômbia. Desafortunadamente, nesta convocatória, o nosso principal, o entrenador de arqueiros, não pode estar presente por as razões que vocês conhecem neste momento. Então, como também, por o tema das lesões e do tema da Covid, necessitávamos de mais um jogador de campo, e porque também se nos coloca um, não é um problema, é um tema para solucionar. Davison, como é o conhecimento de todos, não é possível viajar como nós pensávamos com todos os jogadores hoje, salindo de Madrid. É um tema familiar, superioridade, a decisão que tem que tomar de superioridade é, neste momento, sua família, e o tema que está em suas mãos, que é muito respeitoso. Então, entendemos que, como há a possibilidade de viajar mercados, não está confirmado porque os vuelos hoje, como sabem, é tudo muito errático, mas há essa possibilidade, decidi convocar um defensor mais, porque não sabemos se o vuelo vai passar, não sabemos se Sánchez pode chegar. Então, se me pareceu lógico e tranquilo, chamar 24 jogadores, três arqueiros que são os arqueiros principais neste momento da seleção. Sabemos que, se passa algo, estamos sempre com soluções locales, na casa, o Schaus está aí. Sabemos também, na convocatória de 24 jogadores, que há opções, como passou na convocatória passada, quando enfrentamos uma situação e chamamos Fuentes. Sabemos quais são os jogadores do futebol local. Se passa algo na convocatória, sabemos quais são os jogadores que vamos chamar do futebol local também. Se preocupa, se é que se preocupa alguma, e na qual vai fazer mais ênfase de trabalho antes do partido com Uruguai? Não, agora, a única atenção, não é preocupação, a atenção que temos é preparar bem a equipa contra Uruguai. E é bom que comecemos a falar do partido, porque é o mais importante, um partido que eu considero crítico para nós. porque é um partido que jogamos contra, em Sudamérica, a segunda equipa da Sudamérica, no ranking da FIFA. Jogamos contra o Uruguai, que tem em sua espalda dois campeonatos do mundo. Um país que, com 3 milhões e tal de jogadores, sempre tem aportado equipos e seleções fenomenais. Um treinador com muita experiência, que conhece muito bem os jogadores. Mas estamos em casa, e aqui em nossa casa mandamos nós. E aqui em nossa casa, temos que ser nós com unidade, com coesão, com humildade. Saber que vamos enfrentar uma equipa muito boa, com muita experiência, uma equipa que é uma das maiores seleções do mundo. E temos que estar com uma obsessão de querer mudar, querer crescer, querer melhorar. Porque essa é a única maneira que podemos nos acercar das maiores seleções do mundo. E isso é o que queremos fazer. estarmos muito bem preparados, com toda a humildade, sabendo que está por delante uma grande equipa, grandes jogadores, com um treinador que eu tenho um honor muito grande de jogar este partido, porque é uma das referências históricas dos treinadores de todo o mundo. depois de ter jogado com o Rinos Michel, Rappel, Ferguson, todos esses, de ter a oportunidade de estar no campo com o Sr. Tavares, para mim, é um honor muito grande. Mas isso não significa que não vamos chegar aí com todas as ganas e toda a ilusão de querer sacar os três pontos e seguir adelante em nossos sonhos para a qualificação de Catar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que não é um segredo que agora chegam dois jogadores novos para o sector direito, como laterais direitos. É o caso de Luís Manuel Orejuela, que já tem alguns partidos com seleção, nenhum oficial. E Daniel Muñoz, que al fim pudo chegar. Le preocupa a você que tenham tão pouco rodagem com a seleção para chegar ante um rival tão importante como é o Uruguai? E de que dependerá a eleção de um ou outro para ser-se no once titular? Obrigado. Bom, podemos falar de Luís, podemos falar de Muñoz, podemos falar também de Luís Soares, que estamos observando desde o ano passado. Uma palavra em pensar com o Luís, para que todos o saibam, porque nós temos a obrigação de saber e conhecer todos os detalhes. Esta é também a oportunidade de Colômbia dizer a Luís onde é o seu lugar, porque, como sabem, alguns sabem, Luís tem duas opções, jogar por Colômbia ou Espanha. E nós começamos a trabalhar com o Luís quase um ano atrás, falando com ele, dando toda a motivação. Ele dizendo que a sua seleção, desde o primeiro momento, o primeiro dia, seu sonho era jogar por Colômbia. Então, esta é a oportunidade de dizer a Colômbia, dizer a Luís Soares que esta é a sua seleção, este é o país que ele quer representar, que ele quer jogar e que nós queremos muito também. Daniel, que saiu da Europa com o sonho, e falamos também muito, e tentei ajudar muito o Daniel com o sonho de sair da Europa para um dia chegar à seleção. E esta é a sua oportunidade. Está bem. Não vem aqui porque tem uns rocos bonitos, não? Porque em Bélgica trabalhou muito bem, está jogando muito bem em Genk. está sendo uma posição um pouco diferente da outra que eu fiz quando estava jogando em Nacional, mas tem aportado exibições que me dão muita confiança. Luís é um caso que eu penso confirmado, jogando em Grêmio, e jogado dois partidos, três penso por Colômbia, jogado muito bem. Claro, este é o mesmo como Camilo, como Arboleda, como Álvaro. Se me perguntas a mim, eu, Carlos Queiroz, preferia chegar à seleção da Colômbia e ter Daniel Munoz com 30 internacionalizações, ter Luís com 20 internacionalizações, ter Camilo com 20 internacionalizações, claro, porque esse é o trabalho que nós temos que fazer para o futuro da seleção da Colômbia. mas eu não estou aqui para chorar, eu estou aqui para cumprir com as obrigações, que é ganhar partidos, qualificar a Colômbia para o Catar, e ao mesmo tempo preparar jogadores para o futuro da Colômbia, sem chorar, sem lamentações, sem lástimas. Mas, como passou esta convocatória, é sido muito difícil, companheiros da prensa colombiana deportiva. A situação não está fácil aí fora, sem embargo, nós tivemos a oportunidade de tomar decisões sem perturbações do público, sem perturbações da prensa, sem especulações. Isso me parece ser o mais importante e com toda a tranquilidade, chegamos às decisões que estão aí hoje, com 24 jogadores, que eu tenho toda a confiança e que chegam aqui sabendo que são opção A, não são opção B, chegam à seleção da Colômbia sabendo que nós preparamos as decisões com base na confiança que eu tenho nas exibições e as performances que podem fazer por Colômbia. Professor Carlos Queiroz. Sim? Sigo ou não? Sim, um de cada vez. Professor Carlos Queiroz, um abraço muito grande. Estamos em revistasemana.com, acabamos de despedir a transmissão, mas de todas maneras vamos em simultânea. Eu queria perguntar por James Rodríguez. Quando ele veio nessas primeiras fechas eliminatorias, chegou em um nível muito bom no Everton de Inglaterra. Desafortunadamente, nesses últimos partidos, sufriu um problema de um golpe em seus testículos, pois também teve que cuidar um pouco, Carlos Ancelotti. E isso a você preocupa para o que se vem com esses dois rivales, Uruguai e Ecuador? E quero fazer uma muito corta, ciñendo um pouco a o que perguntou nosso companheiro Campo Elías. E é o tema de Duván Vergara. Você o teve no radar da seleção colômbia, porque foi um tema de discussão, por suposto, para nós aqui no país. Obrigado. Empeçando com o tema James, a mim não me gosta de falar da palavra preocupação. Isso faz parte do meu trabalho. Eu não estou aqui para mostrar preocupações. Eu estou aqui para mostrar aos índios e à prensa colombiana soluções. Então, James tem uma situação muito específica. Estamos em contato com ele e com seu preparador e com Everton. E, então, a decisão é trabalho de qualidade e tentar, neste tempo que temos a oportunidade de trabalhar com ele, a oportunidade de desenvolver e apresentar o melhor possível. Claro que essa é a realidade. Era melhor que não se machucasse nos partidos. Claro, melhor. Estava com mais partidos, mais treinamentos. Mas, soluções. As soluções são falar e estarmos bem atentos a todos os detalhes com o corpo médico e fazer decisões boas para ele e para o equipo. Não somente, porque muitas vezes perdemos o foco do que é o tema principal da Colômbia. O tema principal da Colômbia é a qualificação e ter um equipe com jogadores que estão bem para aportar os resultados. Uma coisa é, em futebol, estar listo para jogar. Uma coisa é ter vontade de jogar, desejo de jogar. Outra coisa é estar bem preparado para jogar. E aí entram os treinadores. É isso que nós vamos fazer quando o James chegar, como outros. Há outras situações também um pouco sensíveis na convocatória. Uns têm que recuperar mais fisicamente, outros tecnicamente, outros mentalmente também. Porque há um par de jogadores que não estão jogando tanto. Então, isso não é uma preocupação. Isso é trabalho. É trabalho. E são soluções que nós vamos tentar desenvolver para que todos, não somente estejam listos, mas que todos estejam bem preparados e possam aportar as exibições que nós queremos. Eu penso que sobre os jogadores locales e sobre o nome que falaste, é claro que podia passar uma lista de jogadores que estão em nosso radar de observações e jogadores que têm um potencial para ligar à equipa nacional de Colômbia. Neste momento, eu penso que o importante é focar em Uruguai, focar no partido e focar nos 24 jogadores que estão aqui. E, como falei antes, sabemos neste momento que se passa algo na lista de 24 em cada uma das posições. Como passou em outubro, nos passou um problema com o jogador e pegamos Fuentes com toda a tranquilidade. E Fuentes está muito bem e é um jogador que está em radar também. Como é o jogador que hablaste e outros, há outros também. Por exemplo, centrales e delanteiros. Uma coisa, eu penso que se se quedou uma coisa clara com esta convocatória, é que nós estamos desenvolvendo um trabalho que, passa o que passa, não há caos, nem há pânico. Então, isso nos dá tranquilidade para que os jogadores sintam que têm todas as condições para trabalhar bem, estarem focados no partido e em ganhar. Esse é somente o seu problema. Nós, hoje, temos uma organização técnica ao redor da seleção, que os jogadores, quando chegam à Barranquilla, só têm que fazer uma coisa, estar focados no partido e ganhar, nada mais. Todos os problemas estão resolvidos e eles sabem que eu tenho total confiança em suas capacidades e estou seguro que vão aportar a motivação e as ganas que necessitamos para ganhar ao Uruguai. Boa tarde, professor, para você e para todos. Rafael Castillo, do periódico Leraldo de Barranquilla. Que opina do nível de jogo da Liga colombiana? Se fala de que está faltando intensidade dos clubes. E como analiza a pálida apresentação dos equipos nos torneos internacionais? Obrigado. Eu gostaria de guardar, a resposta das perguntas, com todo o respeito da pergunta que tu disseste para mim. Eu gostaria de guardar esse tipo de opiniões para outras circunstâncias, outros momentos. Não tenho nenhum problema em falar. Eu passei toda a minha vida trabalhando em diferentes partes do mundo, na Ásia, na África, na Europa. Há uma coisa que não há dúvida para nada. O problema não é falar do nível de futebol colombiano ou do nível de futebol em Arábia Saudita ou China. O problema é saber que há um par de equipos e um par de futebol que estão delante de todos. que está melhor que todos. Se falamos de campeões do mundo, nos vamos quedar claros. Campeões do mundo. Estamos falando do Brasil, estamos falando da Alemanha, estamos falando do Uruguai, estamos falando do que seja, França. A Colômbia não ser campeão do mundo não é por si só uma molestia. A molestia é nós não trabalharmos com a ambição de querer ser campeão do mundo. Isso não é uma molestia. Quem não o faz é porque está acomodado. Então, falar do futebol colombiano, sua intensidade, tem que ter lá a humildade. Porque a humildade é o que nos dá espaço e oportunidade de mudar, de melhorar, de crescer. Tem que olhar o Liverpool, as ligas da Europa e pensar o que temos que fazer para chegar a esse nível. Esse é o reto da vida. O reto da vida não é dizer isto está mal, aquilo está mal, isto não está bem. Não, isso não é a minha filosofia de vida. Eu não estou mirando para cima com inveja ou com o sentido de criticar onde estou. Eu estou na vida sempre tentando chegar a melhor e crescer. Então, se o futebol colombiano tem resultados em Comembol, em Copa Libertadores, que estão claros, que todos estão mirando. O importante é cada ano mirar o que nos falta para ser melhor. O que temos que fazer. Temos que melhorar as infraestruturas. Temos que melhorar a qualidade do treinamento. Temos que melhorar a intensidade do jogo. Temos que melhorar. Esse é o caminho. É o caminho que nos dá prazer na vida desenvolver. Temos que melhorar. Boa tarde, professor Key Ross. Le habla Sara Castro, do diario OAS. Vou voltar um pouco sobre a resposta sobre Sebastião Villa. A partir do que eu escutei, entendo que para você, uma instituição como a Federação Colombiana de Futebol e a Seleção de Colômbia não precisa de um protocolo para o manejo de casos de violência de gênero, sobretudo em um caso como este, em que o jogador afronta um caso penal. A respeito não precisa a Seleção ser exemplo de cara a essas problemáticas sociais tão complexas? Essa pergunta que você faz é outra pergunta. Não é o caso que estamos trabalhando e estamos tentando solucionar. Isso é um tema que estou seguro que as autoridades civiles, sociais, políticas colombianas, têm muita consideração e muita preocupação, não somente em Colômbia, em todo o mundo. E eu, como cidadão, faço parte, quando pongo meus votos, pongo minha opinião, faço parte de uma sociedade que tenho que respeitar aquilo que as instituições têm que fazer. Eu não sou uma instituição, eu sou o Selecionador Nacional de Colômbia e há um jogador que está jogando em Argentina, por seu clube, e é colombiano e o trabalho que me pagam para fazer é decidir se ele tem a qualidade para chegar à seleção da Colômbia ou não. E eu estou seguro, porque eu confio, estou muito confiante nas instituições, porque o que se fala é o que se fala, o que se especula é o que se especula. E hoje, com as mídias sociais que existem, como sabes, se pode dizer tudo e falar tudo em total impunidade. Mas eu não sou uma instituição, eu sou o diretor técnico da Colômbia e me pagam para decidir se um jogador tem a qualidade e se merece estar na seleção da Colômbia e se a seleção da Colômbia necessita desse jogador. Se chama Vila, António, Manuel, Muriel, o que seja. O trabalho dos tribunais, das instituições, dos médicos, eu os deixo para eles fazerem e quando tomam decisões, eu as respeito muito. Ou em absoluto. Até que as instituições tomam uma decisão. E o que me parece, se em Argentina, se em Boca Juniors, o jogador está julgando, isso não é da minha competência, do meu trabalho, criticar ou opinar porque está julgando ou não está julgando. A mim, não é a obrigação que eu tenho, a não ser, como falei, como cidadão, respeitar todas as instituições, confiar que as instituições fazem o seu trabalho, como eu e a Federação do Futebol têm que ser. E no momento em que se façam uma decisão, seguramente aqui estaremos para tomarmos também as nossas decisões. Olá, professor Carlos Velos, de Boca Juniors, de Igualmente, para todos os colegas também. Aqui eu falo de IESPN, e a pergunta vai mais enfocada no que é o horário do conjunto uruguaios. Se lhe agrada o jogar às três e meia da tarde em Barranquilla, onde hoje sabemos que este tema do horário às três e meia é de discussão, tendo em conta que já não só afeta as seleções que vêm a jogar de visitantes, mas os mesmos jogadores de Colômbia que, em sua maioria, vêm de jogar em Europa? Não sei, isso é um tema... Se me perguntar se me agrada jogar em Bolívia a 2.500 metros de altitude, também não me agrada, porque essa é a realidade e as condições de cada país. Nós, de acordo com o regulamento, estamos à casa, e, de acordo com os nossos interesses, decidimos o horário do partido, de acordo com aquilo que pensamos que é o melhor para a Colômbia. Como seguro, quando chegarmos ao Uruguai, eles vão tomar uma decisão de jogar por la noche. Mira, agora o Chile tomou a decisão de jogar às nove e meia, para mim nos tocou mal, porque nós queríamos sair mais temprano para chegarmos a casa mais temprano, mas tem que respeitar. Isso não é um tema nem para discutir, é uma decisão que a Federação da Colômbia, seu corpo técnico e seus dirigentes entendem que é a hora que defende melhor os interesses técnicos, comerciales, deportivos da Colômbia e tomamos a decisão. Depois, se está errado ou mal, está bem, esse é outro tema. Agora, não pode ser o Uruguai que nos vai questionar o horário do partido, porque nós, quando vamos à Bolívia, também não discutimos a altitude. O que é o Uruguai que ganhou em condição de local a Chile ou a Uruguai que sucumbiu em território ecuatoriano, em Quito, já mirando a parte futbolística do partido do viernes? Olha, é uma pergunta também muito do futebol de hoje. Este, já não sei se és um futebol de... escutei um colombiano que habla muito na televisão que habla de causalidades e casualidades. Isto me pareceu muito interessante porque o futebol de hoje me parece mais um futebol de casualidades e do que causalidades. Então, tens razão. É que, para mim, como entrenador, depois de muitos anos, o futebol está quase como um circo romano. E os resultados são muito estranhos. Um equipo como o Liverpool, que toma cinco, seis golos, depois de City, depois gana oito, três, de manhã perde quatro, o Real Madrid gana o Barcelona, perde quatro de Valência. E, como estou falando, este é um novo mundo. E a equipe que nós vimos do Uruguai contra o Chile não é a mesma equipe que jogou contra o Equador. Sabemos que há também um problema de altitude, mas os resultados estão muito, muito raros, muito estranhos, muito surpreendentes. Então, eu tenho falado muito com os jogadores. Para nós, criarmos uma equipa muito forte no campo, porque estamos vivendo um momento de equilíbrios instáveis no futebol. Nos passou com o Chile. Um ponto que nós temos que melhorar é que temos que ser mais fortes em o controle de algumas situações de instabilidade que se passam dentro e fora do campo neste momento. E o exemplo mais concreto, mirem lá a convocatória, este é muito claro para todas as pessoas, lesões, tentamos controlar, treinamentos, recuperações, mas hoje há uma situação nova que está fora do nosso controle, a Covid-19. E partidos com um espaço de recuperação muito curto. Todos os jogadores da seleção da Colômbia vêm, e do Uruguai, seguro, e da Argentina, vêm de partidos da Champions League sem nenhuma semana de intervalo de recuperação. Isto nos aporta a necessidade de soluções novas. O que quero dizer ao final da tua pergunta? O que o Uruguai vamos enfrentar? Seguro uma grandíssima equipa, belíssimos, fantásticos jogadores. Mas o mais importante é o que a Colômbia vai sair no campo. Isto é o mais importante, o mais crítico para nós. Passe o que passe, estarmos em controle, estamos em nossa casa, jogar bem no futebol. Isto é uma qualificação para a Copa do Mundo. Isto é uma qualificação para a Copa do Mundo. Os senhores não se fazem no palco da ópera. Não é ópera. É uma trajetória para se pelear e ganhar pontos, somar pontos a cada partido. E depois, ao final, vamos todos à ópera celebrar. Mas durante estes partidos, me perdoem, o equipe tem que defender bem, atacar bem, com muita consistência. E quando falo de consistência, é que jogamos em Chile, a Colômbia faz dois golos. Quando fazemos dois golos em um partido, normalmente temos que ganhar. E principalmente, quando fazemos dois golos fora. O que é passado para não ganharmos um partido em Chile? Esse é o trabalho que vamos fazer agora, a partir da manhã, quando chegarem os jogadores, para nós sermos consistentes. E o equipe saber que, quando fazemos dois golos, os três pontos têm que se quedar em bolsillo da Colômbia. e O que é isso?